Janeide, enfim, é hora da repaginada, né? O que a gente pode fazer pra esse louro que parece que já passou da validade? Vamos voltar a fazer aquela mecha platinada, né? Pra dar um look bem melhor. Seu cabelo tá um pouco com as pontas finas. Vamos completar com a tela. Daquele volume. Daquele volume, porque quando chega um certo tempo, você não pode mais descolorir tantas pontas. Verdade. E vamos usar o básico truque das telas, né? Fazer uma tela pra dar só um volume, que você não precisa muito de comprimento. Essa é uma questão de volume. Vou chamar aqui a equipe que vai fazer o seu novo look, que é isso que a gente quer apresentar com os profissionais. Que tem capacidade de atender, e você que é uma pessoa que é apresentadora, aí quem vai ficar poderosa tem que ficar... Tem que ter a equipe assim, por trás, né? E a Aretuza é uma ninja das mechas. Tô super bem entregue, então. Tá super bem entregue. Vai ser a Aretuza e a Lene que vai fazer suas mechas, e você vai ter um ótimo resultado. A gente tá passando pra equipe, pra galera aí que tá assistindo, vê que toda a equipe trabalha muito bem aqui. É verdade. E mãos à massa, então, meninas. Vamos aí, né? Vamos ver o resultado, e as meninas aí vão amarrar, eu vou deixar por conta delas hoje. Tchau, tchau, tchau. E aí, Aretuza, o resultado deu como você esperava? Não, sem dúvida, superou todas as expectativas, toda a equipe foi maravilhosa, cabelo, maquiagem, tô renovada. A Vitória, Lene e Nena fez o negócio acontecer, né? Com certeza, não. As meninas aí, extremamente capacitadas, a atenção, o cuidado, sem dúvida, uma equipe maravilhosa, o resultado tá aí, ó. Poderia ser melhor. Essa equipe é maravilhosa, não precisa só de janeiro, entregou a equipe, o resultado tá maravilhoso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E as meninas estão de parabéns, porque seu cabelo ficou maravilhoso. E agora eu vou lhe entregar aí a Renata, que agora vamos... Vamos lá. Vamos lá. O que vai acontecer pra essa transformação ficar tão boa, né? É verdade, vamos lá. Bom, gente, agora a gente tá aqui com Larissa, eu quero saber dela, o que é que ela achou dessa transformação. Ai, não é tão impossível não gostar, né? E se tratando de janeiro, de toda essa equipe, realmente um cuidado todo especial, o resultado foi esse, realmente não tem como não sair satisfeita. E a gente tem uma novidade pra contar. Infelizmente eu vou ter que deixar a TV da Jean, mas Larissa vai assumir, com certeza, ela vai assumir muito bem. Gente, é uma grande responsabilidade pra substituir a Renata, essa menina linda, carismática, que já fez vários TVs da Jean, pra vocês, como vocês já conferiram. Vamos dar continuidade ao trabalho de Renata e ao trabalho da TV da Jean, agora com um novo rosto. Seu trabalho vai ser, eu não tenho dúvida. Oh, então mara. Gente, é assim mesmo, a gente se emociona, ser acolhida por uma família, como é toda essa equipe da TV da Jean, realmente é muito gratificante. Mas eu prometo que vem muita coisa boa por aí, vocês não podem perder, fiquem ligados no TV da Jean que a gente volta com mais novidades. Legenda Adriana Zanotto